pessoal aqui eu continuando aqui aquele trabalho do poço deu bastante água, agora eu vou tirar um pouco de água dele aqui, porque eu pensei que está querendo desistir desse poço, mas eu não vou desistir não, esse poço tem bastante água, e eu preciso da água, ou que ela tenha um sabor muito bom, ou um gostinho assim de raiz, mas para aguar as plantas aqui, para mim é bom, né? Eu pensei que está tendo planta de de plantar, de fazer outro poço mais ali em cima, então eu vou continuar tirando água do poço, eu botei essas madeiras aqui em cima, que tem umas bezerras que andam por aí, para evitar delas caírem aqui dentro, que é perigoso elas chegarem a caírem aqui dentro, né? Rapaz, tem que ajeitar a chibola, para ele poder encher aqui aí as bezerras, eu botei aqui essas madeiras para as bezerras não caírem aqui, né? Olha aqui, é ligeiro, deixa o balde com facilidade, olha. Espera, tu ainda está nessa mão de obra ainda, velho? A mão de obra, eu estou tentando tirar uma águazinha aqui, o que é que você manda? Ei, meu irmão, eu não esqueci das facanais que tu fez comigo, tu, daquela putarinha que fez aí comigo, naquele dia aí dizendo que eu ficava novo aqui, eu passei aqui deu um trabalho desgraçado para mim, me limpar aqui passei um dia todo, limpar tudo de corda aí e não limpei, rapaz, eu não esqueci de ir lá, meu irmão aí para acabar de ajeitar, eu passei aí no localzinho ali, aí eu passei assim um dia assim, um bocado de menina, as meninas rapaz, eu fui dele, dei um lá por longe, lá tava querendo, tava querendo as meninas é, aí eu disse lá um negócio, não foi assim tão ruim não, ela disse ah, que vergonha esse cabra velho, esse disse, chamando de cabra velho, olha quer dizer que a agila que eu passei na tua casa não funcionou tu acha que para ficar novo vai passar? Parou, eu não chego não, aí ela me chamou de velho, olha, me chamou de velho cabra velha ficou tão velho olha, olha, eu vou te dar uma diga a fecha é boa não não, mas eu não sou culpado não, a agila ela serve mesmo para a pele, olha você para ficar novo não é assim fácil não você passou só no rosto, agora você eu tenho uma ideia boa, eu tenho bastante agila aqui, aqui do poço tem muita agila né, eu estou desgotando aqui aqui desse lado aqui, olha tem uma barreirada de lama de agila aqui, você para você ficar novo, você tem que não era para passar só no rosto não fazer ela se emborar assim com a agila tomar um banho completo, aí você fica aí você é até para perder de cabelo, hein rapaz, se tu passar assim pela cabeça aqui, isso aqui vai nascer cabelo não quer, tu agiu criança criança que nasce o cabelo, aí nasceu o cabelo aí, mas eu não sou criança eu estou maduro já, né você vai ficar novo, quando você ficar novo aí vai nascer cabelo da tua careca isso, olha, e se não funcionar você pode pegar e te dar se não funcionar, você pode vir aqui te dar as rapadas não, você pode fazer você pode fazer o que você quiser pode te pegar e até te amarrar, né? pode, então tá bom, então vamos embora, vamos fazer o procedimento aí rapaz, tu vai deixar para ele já é o que eu falei, se não fosse essa poça de agila aqui, olha olha aqui, olha aqui é tudo de agila, se eu tirar do poço aí é bem molinho, olha tá bom, olha aqui ela não estava do jeito dessa aqui não foi por isso, cara agora, bota este boné para ali foi por isso, meu lado agora eu fiquei mesmo agora eu fiquei animado mesmo, cara não quero ver aquelas meninas elas vão me chamar mais de velho é, não é melhor aí tirar a brusa tem que ser meu corpo todo é que quer ficar novo é para ficar tudo novo, né é, para ficar braço e tudo não tem vontade de caçar o rosto novo, né? é, tudo quer ficar novo mas também, meu lado, vou lhe perguntar o negócio se não funcionar, eu vou chegar aqui lhe pego e lhe amarro lhe amarro e lhe penduro todo esse cacibão aí eu vou puxar um pouquinho de água aqui para a lama ficar ontem eu estou avisando, meu lado eu vou fazer essa, mas também você pode ficar na certeza se esse negócio funcionar eu venho aqui eu lhe pego e lhe amarro por cima do braço aí eu vou eu vou testar uma lama esse poço aqui esse poço aqui agora vai ser chamado meu gente, as fontes da juventude eu estou lhe avisando vamos botar mais um pouquinho de água para a lama ficar mais boa, né? se eu misturar ela aqui se não funcionar, eu venho aqui eu lhe pego e amarro eu estou acontecendo, mas eu posso chamar até o companheiro, né? eu te amarro aqui, te deixo amarrado aqui eu sei que a lama aqui é boa rapaz, eu não quero nem ficar pegando nele porque a minha irmã vai ficar nova e o campo vai ficar velho agora atirou a bruta ele se deita aqui, lindo se deita de bruxo aqui se deita aqui vai, se deita vai, vai eu vou lhe avisar se isso aqui não funcionar eu vou te falar se isso aqui não funcionar você vai me pagar, viu? você vai se arrepender de ter nascido eu também tenho que ter festa você já vem sem festa aqui, olha olha aí, olha aí viu? não está achando bom assim? ah, está bom, mas o negócio estou lhe falando é se não funcionar pode confiar no profissional o que eu acho esquisito sabe o que é? é porque é de graça de graça tu sabe porque é? porque quando tu ficar novo aí o quanto que eu não tenho dinheiro com esse posto aqui só o pessoal vindo ah, tu está fazendo só para propaganda, né? o pessoal vindo tomar banho aqui de agila tu está fazendo só para propaganda, né? é porque depois tu ficar novo aí eu não vou ter tempo mais nem de fazer nada pode ser um melo aí isso é assim mesmo aí vocês podem juntar e se vira aí faz igual com uma curinha aí isso é assim mesmo agora agora não desce vai ficar novo mesmo, né? tem gente que vai ficar novo acho que também tem um também melhor se não der certo você depois quer a certeza, viu? quer atrás? é, mas também tu quer tem que ser bota na cabeça também olha eu estou eu botei isso aqui isso aqui é melhor você quer botar para perda de cabelo, né? é, aqui vai nascer os cabelos aqui, olha vem botar uma uma peruca de lama passa bem passado aqui não fecha os olhos, fecha os olhos fecha os olhos vai ficar todo enlameado assim, né? e aí aí depois mostra aqui mais perto aqui, olha o mano está ficando bonito o homem aqui, olha ele aqui vai ficar com muita agila que é para ficar ficar novo, né? olha falta aqui na orelha um pouquinho na orelha vai ficar velho não, tá bom aqui já está melado apoia se não se tá bom não melado peraí, levanta a cara para cima um pouquinho meu putar aí vê se dói ahah vai rapaz aí eu estou morrendo pode ir, viu? vamos lá e vê se está enxergando mostra aqui perto aqui vamos lá vamos lá e aí vamos lá e aí está enxergando perejinho para o trabalho um pouco da sua brancinha. Ei, meu lado, eu fiquei prazer e foi com um pouco, cara. E aí? Aí eu tenho que passar quantos dias desse jeito com essa lama? A gente vai passar cinco horas, aí tu pode tomar banho. Cinco horas de novo. É. Ah, agora vai dar certo. Vai para casa que eu vou continuar aqui. Ei, meu lado. Aí eu vou contar um negócio, meu lado. Olha, essa lama dessa é boa demais, rapaz. Eu estou desse trabalho aqui, se não funcionar. Não, essa lama aqui, rapaz, é boa. Se não funcionar. Todo mundo sabe que é boa uma lama dessa. Essa porra, essa porra faz amargar, cara. Não entende sacanagem. Porque tu botou nessa lama, meu lado. É por isso que ela, ela vem das raízes, aí a raiz... Raiz de todo dia. Ah, por isso que isso é por causa da raiz medicinal. É, ela vem debaixo do chão. É por causa da raiz medicinal. É cheia de raiz. Ah, cara, agora eu fiquei com fé, porque isso aqui é das raízes, né? Ela é cheia de raiz. Por isso que é amargo. Que ferido por quê? Não, eu quero não. Lá quando tu, quando tu ficar no meio, passar por tremento é que eu vou. Pois tá bom. Agora, agora você pode ficar na ZT, meu lado. Se isso aqui não funcionar, você pode... Você pode aguardar que eu vou me tirar agora. Eu vou sair, vamos embora. Depois de cinco horas eu lhe procuro, viu? Tá bom. Eu fiquei. Depois eu vou me olhar aqui. Olha aí, olha aí, olha. Eu já estava ficando branco, meu irmão. Só que eu estava pegando aí, olha. Está ficando novo já, olha. Olha aqui, olha. Um polo que vem de mim, olha. Um polo. Olha aqui, olha. Um polo. Depois está bom. Depois vai para cá. Aí tu fica no sol para ela enxugar um pouquinho. Aí depois por cinco horas tu tira, viu? Aí eu lhe procuro, viu? Tá bom. Agora você pode ficar na certeza, meu lado. Se não funcionar, eu me pego. Ele amarro. Me deixa aqui dentro. Deixa ficar assim. A viagem que eu jogo logo espalhado ali tudo. Olha, você só me avisando, viu? Ele está cheio de lama. Aí galera, olha. Você não pensou como é que o Zé Nunes vai ficar quando ele tomar um banho e tirar toda aquela lama e ver que está velho do mesmo jeito? Rapaz, eu estou com medo é quando ele voltar aqui, rapaz. Que eu tenho que me preparar para correr. Porque ele ainda é vinho zangado demais, viu? Porque ele acredita que a gila vai deixar ele novo. Na realidade, a gila é muito bom para a pele, né? Mas não para deixar o caboclo novo, né? Eu vou continuar aqui tirando água do poço. Aqui tem bastante água, né? E aí você assiste o vídeo. Se gostar, curta, compartilhe com os amigos. Deixa aquele like, tá certo? Um abraço para todas. Galera com os meus vídeos aí e até o próximo vídeo.